Podemos iniciar, então, nossa sessão de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa décima terceira aula da disciplina de evolução urbana, nossa palestra especial com a pesquisadora Alice Cavalho. Alice, seja muito bem-vinda. Muito bom contar com a sua participação hoje aqui conosco. Só uma rápida introdução. Não vou fazer uma exposição detalhada, nem dar informações curriculares detalhadas, mas eu queria só reforçar que a Alice desenvolveu uma rica pesquisa a respeito de questões configuracionais e de habitação, de segregação, aqui no Brasil, comparando uma vasta amostra, uma grande quantidade de informações. E aí, Alice, já foi em 2015, se não me engano, a sua defesa, já temos um certo tempo, foi uma das dissertações mais prolíficas que eu já pude acompanhar. Cara, é um prazer contar com você aqui hoje conosco, Alice. Um prazer por várias razões. Você se destacou bastante no desenvolvimento do seu mestrado e tenho certeza que as possibilidades de aplicação têm sido recorrentes na sua atuação profissional. Assim como eu, a Alice é servidora pública, é uma servidora pública federal, então nós vivemos nesse mundo intermediário entre a academia, de alguma forma, e o nosso exercício cotidiano, o que nos leva a vários desafios que são de comunicação entre teoria e prática, entre manejo de dados e informações, como é que transformar, podemos transformar vastos conjuntos de dados em algo que possa ser convertido numa matéria útil, tendo outros tipos de utilidades. Então, por essas e outras razões, é um prazer também tê-la aqui conosco. Alice, a nossa disciplina é uma disciplina denominada evolução urbana, cujo foco é morfológico, então temos tido aqui um conjunto de possibilidades de aplicação, utilização, de olhares específicos em relação à morfologia urbana, que inclui configuração, que inclui sintaxe e que inclui o entendimento do que são os diversos tipos de cenários em cidades brasileiras. Então, o tempo é seu. A apresentação e depois a gente passa para uma sessão de perguntas, tá bom? Então, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conosco hoje. Obrigada, Valério. Bom dia a todos. Acho que é uma honra estar aqui de volta, né, na parte acadêmica. Eu estou agora no Ministério do Desenvolvimento Regional, então estou um pouco distante desses temas relacionados à teoria, enfim, aos estudos, desde que defendi a minha dissertação em 2015. Mas ontem, relendo, falei, nossa, tem tanta coisa que a gente estudou e gera tantos frutos, tantas possibilidades também. Espero em breve também voltar aí para um doutorado, mas é uma honra a gente poder estar aqui falando dessa pesquisa, que na época, só tratando também um pouquinho da minha carreira, né, eu estava trabalhando na Secretaria do PAC, justamente com o programa Minha Casa Minha Vida, então surgiram vários questionamentos na época, até pela própria bibliografia que estava surgindo muito no momento, né, no contexto, muitas críticas ao programa, muitas críticas a esse tema da inserção urbana e da configuração urbana que o programa, né, acarretou nas cidades, enfim, vem produzindo, enfim. Então, acho que foi esse o meu desejo, né, de tentar entender um pouco mais como é que, né, o programa se relaciona com o tecido urbano, como é que, quais são esses efeitos, os impactos na configuração urbana das cidades brasileiras. Então, acho que foi bem interessante para mim, né, algumas inquietações, né, se arrefeceram com os resultados da pesquisa, outros não, outros, né, acho que só instigaram mais pesquisas, acaba que tiveram alguns desdobramentos aí, né, que são possíveis a gente poder explorar no tema. Então, foi uma pesquisa que me, assim, que me satisfez bastante, né, alguns resultados e me instigou, por outro lado, também, a continuar um estudo sobre as políticas urbanas, né. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Bom, então, né, a minha pesquisa, né, chamada, né, da moradia, a coxa de retalhos, o processo de construção das cidades à luz do programa Minha Casa Minha Vida. O contexto da pesquisa, então, foi uma dissertação de mestrado em que eu defendi no ano de 2015, né, como comissão examinadora, a gente teve o professor Valério, né, como orientador, e que foi fundamental aqui para trazer os aspectos relacionados à configuração urbana e a teoria da sintaxe espacial, a professora Gabriela Tenório e a professora Edia Trigueiro, da UFRN. O foco principal, né, era uma política pública habitacional da época, né, estudar o programa Minha Casa Minha Vida usando o arcabouço teórico e metodológico da sintaxe espacial. Então, foi bem rico por ter esses dois eixos, né, tanto trabalhar numa aplicação, né, de uma metodologia, né, focada numa política pública específica. E aqui, bom, como contexto, né, iniciando aqui o contexto da pesquisa, a gente tem, né, o, como histórico, né, o contexto do processo de urbanização no Brasil, que é extremamente rápido, né, e violento, em que a gente passa, na década de 50, de 36% da população vivendo na área urbana, para em 2010, né, a gente tem o último censo, 84% da população vivendo na área urbana. E isso traz, né, como reflexo, né, uma série de desigualdades e, enfim, de constatações que se deparam na forma como as nossas cidades foram construídas, né. E aí eu cito esse trecho da Hermínia Maricato, né, em que trata, né, que o processo de urbanização brasileiro revela um robusto movimento de construção da cidade, que trouxe consigo a demanda por moradia, trabalho, saúde e transportes. E ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha correspondido satisfatoriamente a todas as necessidades, o território foi ocupado e foram construídas condições, improvisadas ou não, para viver nesse espaço. Então a gente tem uma série de reflexos no tecido urbano desse movimento, né, muito agressivo que a gente viveu. E, pelo tema da questão habitacional, a gente tem uma série de indicadores que são trabalhados do ponto de vista da política pública que tratam do tema e do problema, né, da questão habitacional. Um deles é o tema da inadequação, né, de acordo com a Fundação João Pinheiro, né, em 2013. A gente tinha 13 milhões de domicílios urbanos que carecem de pelo menos um item de infraestrutura básica, água, energia elétrica, esgotamento sanitário ou coleta de lixo. Isso representa 26% dos nossos domicílios. Em termos de assentamentos precários, né, o IBGE, em 2010, mapeou 11 milhões de pessoas que viviam em favelas, cerca de 6.329 aglomerados subnormais em 323 municípios do país. E o déficit habitacional à época, e que se mantém, né, de certa forma constante, né, ainda que recentemente tenha se revisto um pouco essa metodologia do déficit, mas continua nesse patamar dos 6, 7 milhões de moradias, né, como déficit habitacional, ou seja, a gente precisa construir, né, e repor 12% dos domicílios do Brasil para poder acabar com o déficit, né. E esse déficit, ele se concentra, né, 85% do déficit, ele é urbano, e deixe 67% concentra-se nos domicílios com renda de até 3 salários mínimos. Então, aqui são dados, né, da época, a gente tem dados mais recentes, mas isso não muda muito, né. Esse déficit urbano até 3 salários mínimos, separados por categorias de município, que foi uma das, né, das aproximações que eu fui fazendo com relação a alguns indicadores, né, ele dá esse resultado. 30% se concentra nas capitais estaduais, 18% em RMS RIDs de capital estadual, 10% em municípios das demais RMS, das regiões metropolitanas, né, alguns, né, 5% em municípios acima de 250 mil habitantes, e municípios entre 50 e 250 mil habitantes, e municípios com menos de 50 mil habitantes, que são, representam 21%. Então, assim, a gente vê que grande parte se concentra realmente, né, quase a metade em capitais estaduais, em RMS e RIDs de capital estadual. Por um outro lado, né, a gente, né, para fazer justamente esse ganho, entre a questão habitacional e a segregação espacial, a gente tem, né, essa pesquisa que o professor Valério, né, trabalhou durante muito tempo, em que caracteriza justamente as cidades brasileiras, a forma como as cidades brasileiras, elas estão configuradas, né, e essas características, comparando com diversas cidades, né, ao redor do mundo. Então, as cidades brasileiras, elas são marcadas por características peculiares em termos de ocupação territorial e fragmentação do tecido, na medida em que a política habitacional historicamente promoveu o surgimento de conjuntos habitacionais espaçados em periferias distantes e que conformou a rede urbana sem um claro ordenamento entre as partes da cidade, resultando em um padrão de colcha de retalhos. Então, aqui a gente vê uma parte da Malha Viária de Goiânia como um exemplo, né, de padrão colcha de retalhos, dizendo que a cidade, ela é, né, ela é feita, né, ela é produzida com uma série de pequenos tecidos que têm pouca articulação entre si, né, e isso vai se configurando, vai conformando a nossa rede urbana brasileira. Então, portanto, né, uma das inquietações que eu trazia é como a produção habitacional, impulsionada pelo programa Minha Casa Minha Vida, se relaciona com o tecido urbano. A pesquisa, portanto, ela parte desse problema que foi identificado por uma série de, né, pesquisadores à época, tinha uma vasta bibliografia que tratava justamente, né, de que a constituição dos novos bairros impulsionados pelos investimentos do programa Minha Casa Minha Vida transforma a paisagem das cidades e impacta a dinâmica urbana. Seja por qualquer um dos seus, né, efeitos, fato é que ela impacta, né. Estudos à época apontavam os aspectos relacionados à periferização. Na medida em que o programa não enfrenta a questão fundiária e que transfere ao mercado local o poder de escolha pela localização dos empreendimentos. Então, a gente tinha essa configuração, né, de vários pesquisadores que trabalhavam com esse tema da periferização a partir, né, dos investimentos, enfim, dos resultados dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Isso foi trabalhado pelo Nabil Bonduco em 2009, né, Fix e Arantes também em 2009, e a Raquel Ronique e o Nacano também identificaram esse, né, esse efeito, né, da periferização com relação ao programa. Aqui a gente tem um empreendimento, né, o Residencial do Bem Melhor em Manaus, em que se trabalhou também, né, ele foi estudado também aqui na pesquisa, né, como parte do tecido urbano de Manaus, em que a gente identifica ele numa área, de certa forma, isolada. Então, o contexto principal era o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado em 2009 pelo governo federal, né, num contexto de uma política anticíclica de estímulo à atividade da construção civil e o crédito habitacional para o enfrentamento da crise econômica. Então, esse tema, né, dele estar muito pautado na atividade da construção civil e nessa política anticíclica trouxe alguns efeitos, né, e, assim, como objetivo, ele tinha o objetivo de reduzir o DASH, mas também de ampliar o mercado habitacional para atendimento a famílias com até 5 mil reais. O modelo escolhido à época foi baseado basicamente na iniciativa privada, como agente motor do processo, usando algumas referências internacionais, as experiências do Chile e do México. Eu trago um contexto do programa, né, à época também, na fase 1, né, que aconteceu de 2009 a 2010, foram um milhão de unidades habitacionais contratadas, né, no Minha Casa Minha Vida 2, na fase de 2011 a 2014, foram 2,7 milhões de unidades habitacionais contratadas, que compõem, assim, é importante ressaltar que o programa era composto por diversas modalidades, né, não só a modalidade FAR, que é a que eu me dediquei a estudar, que é a modalidade mais subsidiada do programa, mas ele também tem as operações de mercado, que são feitas com recursos do FGTS, né, para famílias com renda maior. O FAR, que à época, né, se trabalhava com famílias com até 1.800 reais, e que configurava 36% da contratação, e aí concentra 63% dos subsídios aportados no programa. O Oferta Pública, que é uma modalidade pouco, né, explorada, enfim, foram 5%, que ela atua com base em pequenos bancos regionais. O Rural, né, com base no PNHR, e é uma modalidade também que, contrata, de certa forma, menos, até por conta do próprio déficit se concentrar mais, né, nos grandes centros urbanos, e as entidades com o Fundo de Desenvolvimento Social. Qual era o objetivo da pesquisa? Analisar o processo contemporâneo de construção das cidades, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida, visando explorar o impacto do programa no tecido urbano, a partir da compreensão da relação existente entre as políticas públicas e o território. Então, era justamente tentar trazer um paralelo e trazer uma relação entre a política habitacional e a sua relação no território, a relação na configuração urbana das cidades brasileiras, e entendendo por configuração urbana a maneira pela qual a cidade e suas partes se relacionam entre si, usando todo o arcabouço da teoria da sintaxe espacial. Algumas questões que foram levantadas foram basicamente três questões que nortearam a pesquisa, para que eu conseguisse trazer alguns resultados bem específicos, então eu norteei três perguntas principais para conseguir responder com a minha pesquisa. A primeira delas é se existem semelhanças configuracionais entre os empreendimentos do programa no Brasil, independentemente da localização geográfica ou de feições específicas. Em que medida esses aspectos, como a fase da contratação, a tipologia arquitetônica, a tipologia arquitetônica que é entendida por casas ou apartamentos, a existência de contrapartida, a existência de contrapartida aqui é entendida como a participação do ente público local, seja o Estado ou o município, no processo, na política pública. É a condição de inserção urbana, a categoria dos municípios e o porte dos empreendimentos dialogam com as feições configuracionais para a interpretação morfológica do programa Minha Casa Minha Vida. E ainda, se é possível afirmar que o programa Minha Casa Minha Vida tem contribuído para acentuar o quadro de fragmentação e dispersão do contexto urbano das cidades brasileiras. Essas foram as três perguntas que eu me fiz durante a pesquisa com o desafio de tentar responder a partir do cruzamento das informações, tanto dos mapas axiais que foram trabalhados como ferramentas, como toda a base de dados e informações que eu obtive para conseguir fazer essa correlação. A hipótese testada é de que as novas áreas impulsionadas pelo programa seguem a mesma tendência de fragmentação do tecido urbano identificada nas cidades brasileiras, reforçando a segregação sócio-espacial existente. A essa hipótese, a grosso modo, se ampara na reflexão acerca da inserção urbana dos empreendimentos, considerando que 1. Os empreendimentos da primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida 1 são melhor inseridos do que aqueles contratados na fase 2 hajam visto o maior estoque de terras disponíveis na primeira fase. Os empreendimentos sob forma de apartamentos são melhor inseridos, uma vez que possibilitam um adensamento em terrenos menores, geralmente mais acessíveis, em oposição aos empreendimentos com a tipologia casa, que necessitam de grandes glebas na lógica de uma economia de escala. E os empreendimentos que têm aporte de contrapartida são melhor inseridos, uma vez que contam com o apoio do ente público local. E os empreendimentos de grande porte são o pior inseridos, tendo em vista que dependem de grandes terrenos em geral disponíveis em áreas periféricas. Então, eu pude testar algumas dessas hipóteses a partir de uma estrutura de pesquisa em que é apresentada da seguinte forma, uma introdução, um primeiro capítulo em que são abordados os aspectos teóricos, metodológicos e técnicos da pesquisa, o segundo capítulo em que eu apresento o processo, o contexto do processo de urbanização do Brasil, a questão da segregação urbana, enfim, de toda a teoria e toda a parte teórica que está por trás em termos de dados também que envolve esse tema da urbanização no Brasil. O terceiro capítulo em que eu exploro o programa Minha Casa Minha Vida da forma como ele funcionava à época e um quarto e último capítulo que analisa a inserção urbana dos empreendimentos propriamente dito e por fim uma conclusão. em termos de aspectos técnicos e metodológicos e teóricos, eu usei a teoria da sintaxe espacial ou teoria da lógica social do espaço. Exploro essa leitura da cidade a partir da sua configuração urbana na medida em que reconhece haver uma relação entre o espaço enquanto forma e a estrutura social enquanto modo de interação entre os indivíduos. A abordagem implica em técnicas de entendimento e representação do espaço a partir da investigação das articulações urbanas. Então, em termos de aspectos metodológicos e técnicos, eu trabalhei substancialmente com os mapas axiais, foram feitos vários mapas e eu pude complementar com diversos pesquisadores, a professora Valéria ajudou muito a ter uma base de mapas em que eu pude trabalhar e desenvolver todos esses empreendimentos e por isso foi o desafio justamente de trabalhar nos contornos desses mapas que é justamente onde a maioria dos empreendimentos se localizavam. Então, eu tive que fazer um exercício de atualizar muitos desses mapas. O mapeamento dos empreendimentos com base na via de acesso, então, eu identifiquei com base na via de acesso alguns valores e a via de acesso como forma de articulação do empreendimento com as partes da cidade e foram trabalhadas as variáveis configuracionais quantitativas globais, a variável global do ponto de vista da integração e da escolha e em termos locais a variável da integração local a conectividade a escolha no R3 o controle e a controlabilidade isso para ajudar a responder algumas das questões que eu colocava em relação à própria configuração urbana desses empreendimentos. E aqui é um exemplo de Curitiba em que eu trago nesses círculos estão alguns dos empreendimentos mapeados então Curitiba tem um empreendimento bem no centro onde a gente identifica uma auto-integração desse empreendimento e alguns dos empreendimentos é na franja ali, na mancha da franja e aqui é bom destacar que quando eu falo das capitais na verdade eu trabalhei as capitais junto com os municípios é ao redor entendendo que fazem parte do mesmo tecido urbano então quando eu mostro aqui Curitiba tem alguns municípios também dos arredores de Curitiba em que foram justamente para a gente conseguir olhar Curitiba não só como município de Curitiba dentro dos seus limites mas também dos municípios que estão arredores ali de uma forma conurbada em termos de aspectos metodológicos e técnicos também eu fiz um outro paralelo com variáveis não configuracionais justamente tentando traçar uma relação entre eles em termos de variáveis não configuracionais portanto variáveis qualitativas eu trabalhei a fase da contratação se é programa Minha Casa Minha Vida 1 ou 2 a tipologia arquitetônica a contrapartida o porte a condição de inserção urbana e a categoria dos municípios e por fim trabalhei numa correlação dessas variáveis Então aqui só para ficar mais claro como é que eu uma das variáveis que eu trabalhei foi a condição de inserção urbana então eu do ponto de vista analisei todos esses mapas identifiquei onde esses empreendimentos estavam e criei algumas categorias então é nesse caso aqui para vocês entenderem os casos em que eu identifiquei como empreendimentos que trabalhavam na consolidação de um tecido como esses dois empreendimentos que eles avançavam numa lógica de expansão do tecido como esse caso aqui que é justamente aquele da foto em que eu mostrei alguns slides atrás lá em Manaus em termos de amostra portanto foram trabalhados 24 capitais 24 na verdade aglomerados urbanos porque justamente eu trouxe aqui também os municípios do entorno dessas capitais para conseguir justamente traçar um tecido urbano contínuo e a amostra também analisou os empreendimentos da modalidade FAR então foram identificados 638 contratos ou 344 empreendimentos contíguos que também foi uma outra depuração que eu precisei fazer dessas informações foi trabalhar com empreendimentos não com contratos porque uma vez às vezes um empreendimento tem mais de um contrato aqui do ponto de vista da contratação com a caixa enfim a gente precisou fazer esse trabalho também então termos de amostra eu tinha o total de amostra 302.670 unidades em 638 contatos e um total na época o total no Brasil era 1.317.000 unidades habitacionais contratadas em 3.432 contratos então em termos de amostra isso representava 23% em termos de unidades habitacionais e quase 20% em termos de contrato abrangendo também uma população bastante significativa nesses contratos nessas unidades habitacionais e também com relação ao déficit isso representava nesses municípios um total da amostra os municípios totalizavam um total de 1.094.000 unidades habitacionais do ponto de vista do déficit e o total do Brasil nesse mesmo recorte se dava em quase 4.000.000 então representava 28% em termos de déficit habitacional nesses municípios que foram estudados quais foram os principais achados da pesquisa portanto em termos da condição de inserção urbana o que eu identifiquei é que a maioria dos empreendimentos do programa estavam inseridos a partir da consolidação do tecido isso foi até uma surpresa mas no entanto os empreendimentos em expansão nas áreas de expansão eles são maiores então em termos de se a gente olhar em termos de quantidade de empreendimentos 57% dos empreendimentos estavam num formato que eu identifiquei como consolidação do tecido mas isso representava 40% em termos de unidades habitacionais em contraponto que os empreendimentos em expansão eram 148 empreendimentos e concentravam 60% das unidades habitacionais isso dava uma média isso foi trazido aqui para uma média de empreendimentos em consolidação são menores portanto em média 611 unidades habitacionais por empreendimento e os empreendimentos que se estão em formato de expansão do tecido eles são em média o dobro em 1.237 unidades habitacionais por empreendimento e esse aqui é um gráfico que eu acho que ele sintetiza bem considero ele um principal gráfico da pesquisa em que ele faz uma análise justamente da integração global comparando a média desses empreendimentos com a média geral do sistema então das 24 capitais e conjuntos urbanos analisados em 12 deles foi identificado que a média do sistema é maior do que a média da amostra dos empreendimentos ou seja esses empreendimentos eles estão numa lógica de tende a maior segregação do tecido em contraponto outros 12 estavam apresentaram uma média do sistema menor do que a média dos empreendimentos isso me fez concluir de que em metade da amostra os empreendimentos são melhor integrados que a média do sistema tendendo a integração do tecido e é um mapa ilustrando um pouco o que que se quer dizer com relação ao valor de integração e esses empreendimentos esse é o mapa de São Luís e aqui um residencial residencial Mato Grosso de 1 a 3 eram 3 contratos aqui em que ele esse empreendimento ele representou da pesquisa inteira o empreendimento com o menor valor de integração de toda a pesquisa então eu trouxe aqui justamente para vocês entenderem o que é o empreendimento que tende a segregação do tecido a uma menor integração a menor valor de integração no caso de São Luís foi esse e em contraponto no caso de Curitiba um empreendimento com o maior valor de integração de toda a pesquisa foi esse empreendimento do residencial Esperança localizado bem no centro do mapa de Curitiba e aqui só voltando aqui que eu esqueci de citar a gente tem justamente alguns algumas situações aqui Goiânia Goiás aqui é justamente um desses sistemas em que se identificou em que a média do sistema ela é maior do que a média da nossa de empreendimentos portanto é um dos mais segregados e no caso Rondônia Porto Velho um dos empreendimentos que tem mais essa integração que demotam essa integração dos empreendimentos com relação ao TSI Em termos de integração local curiosamente em termos de integração local em que é analisado justamente a relação do empreendimento com o seu entorno revelando o aspecto mais no âmbito do bairro em todos os casos a média de integração dos empreendimentos é maior que a média do sistema então revela que no âmbito do bairro por exemplo as moradias associadas ao programa dispõem-se de espaços acessíveis essa foi uma constatação da pesquisa a partir dessa análise da correlação entre os mapas e considerando a via de acesso comparado com a via de acesso do empreendimento com a média do sistema como um todo em termos de controle foi identificado que existe uma tendência de ocupação em ilhas de acesso na medida em que a variável de controle quanto maior o controle ela exprime o maior grau de dominância da via em relação ao sistema ou seja para uma via apresentar um alto controle ela precisa ser muito conectada mas os eixos conectados devem ter baixa conectividade o que mostra uma tendência de ocupação em ilhas isso trouxe aqui em um dos exemplos que é esse residencial cidade do povo um grande empreendimento também que foi construído em Rio Branco no Acre então justamente mostra uma via a via de acesso com alto controle mas com vários empreendimentos ou outros tecidos que são configurados aqui com baixos valores de integração entre as correlações os principais achados com relação a correlação entre as variáveis configuracionais e não configuracionais em termos de contrapartida então portanto se tem um aporte do município o que eu identifiquei que os empreendimentos com contrapartida tem maior valor de integração revelando a importância da participação do ente público local e aqui por valor de contrapartida às vezes é justamente o próprio terreno então quando o município ou o estado ele entra com o terreno ele entra com justamente com uma contrapartida nesse na configuração da contratação do empreendimento e isso é favorável em muitos casos eu consegui identificar isso que na maioria deles isso demonstra um maior valor de integração nesses empreendimentos como resultado em termos de tipologia arquitetônica foi comparado a integração global com a tipologia arquitetônica então o que eu identifiquei que os empreendimentos sobre a forma de apartamentos estão em lotes e terrenos mais acessíveis possivelmente aproveitando frações urbanas em locais mais consolidados que naturalmente tendem a apresentar valores de integração mais elevados em contraposição aos empreendimentos da tipologia casas que demandam maiores terrenos para implantação então no caso pegando toda a amostra e separando por tipologia arquitetônica na tipologia casa a gente tinha um valor de integração de 51,6 enquanto na tipologia apartamento 57,5 do valor de integração representando portanto valores de integração maiores na tipologia dos apartamentos comparando a integração global e o porte esse foi curioso porque era uma das justamente das minhas hipóteses que os empreendimentos de maior porte eles estavam com menor valor de integração mas isso eu não consegui concluir a minha conclusão ficou muito na linha de que os empreendimentos de menor porte esses sim até 100 unidades eles estão maior tem um maior valor de integração portanto estão mais bem inseridos na malha então não se identificou que o porte indica uma pior inserção urbana por si só contrariando a hipótese de que os empreendimentos maiores na medida em que necessitam de maiores terrenos estão geralmente localizados nas áreas periféricas então a gente percebeu assim um comportamento heterogêneo aqui com relação a essas categorias e portes que foram desenhadas aqui então algumas conclusões que eu trago da pesquisa retomando um pouco aquelas perguntas que eu fiz no início é se existem algumas semelhanças configuracionais entre os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida no Brasil independente da localização geográfica ou feições específicas o que se percebeu foi um cenário heterogêneo a despeito de algumas recorrências que é o que eu trago aqui mais pra frente a maior parte dos empreendimentos eles ocorrem de forma a consolidar o tecido urbano existente permitindo atenuar a crítica que associa o programa Minha Casa Minha Vida ao processo de periferização há uma variação significativa dos portos dos empreendimentos a depender do contexto urbano analisado dos 24 sistemas analisados portanto das 24 capitais e seus entornos analisados 12 deles os empreendimentos são melhor integrados que a média do sistema identificando que há portanto nestes a inserção dos empreendimentos tendem a integração do tecido em oposição aos outros 12 que justamente identifica-se o contrário em termos de integração local foi possível identificar que em todos os casos analisados a média de integração dos empreendimentos é maior que a média do sistema revelando que no âmbito do bairro por exemplo se dispõe-se de espaços acessíveis em relação a questão 2 em que medida os aspectos como fase da contratação tipologia arquitetônica a existência de contrapartida e portanto a participação do ente local a condição de inserção urbana a categoria do município e o porte do empreendimento dialogam com as feições configuracionais para a interpretação morfológica do programa essa correlação entre as variáveis permitiu identificar que os aspectos relacionados à avaliação do quão integrado ou segregado é o empreendimento a depender das variáveis não configuracionais permitindo ainda testar as hipóteses formuladas anteriormente o primeiro deles com relação à fase de contratação o que se identificou é que os empreendimentos contratados na primeira fase do programa tem maior valor de integração que o da segunda fase no entanto a diferença não pareceu significativa a ponto de confirmar com clareza essa hipótese e essa diferença de que os empreendimentos da fase 2 tem uma pior inserção urbana em função da indisponibilidade dos terrenos além de que houve uma variação significativa dependendo do contexto analisado isso aqui era justamente uma das principais críticas que se tinha porque quando foi lançado o Minha Casa Minha Vida 1 a primeira fase se acreditou que ele se pegou os melhores terrenos disponíveis na época para se construir os empreendimentos mas assim isso não foi tão significativo a ponto de a gente conseguir afirmar isso com tanta clareza de que havia uma diferença significativa das contratações na fase 1 da fase 2 já os empreendimentos em relação à tipologia os empreendimentos de apartamentos eles estão sim em lotes mais acessíveis aproveitando frações urbanas em espaços consolidados em contraposição à tipologia casa que possui a menor média de integração e concentra-se predominantemente em áreas de expansão então isso a gente conseguiu identificar que com relação à tipologia há sim uma tendência de que a tipologia dos apartamentos elas estão inseridas de forma a favorecer essa integração do tecido já os empreendimentos com aporte de contrapartida eles têm maiores valores de integração acredita-se que tal fato resulta do apoio do ente público local reforçando a importância dessa participação do ponto de vista do resultado da política pública então é justamente esse aporte da contrapartida do ente público municipal que ele não é obrigatório ele é facultado o ente público a aportar algum tipo de contrapartida mas ele resulta sim em empreendimentos mais bem inseridos no maior valor de integração os empreendimentos em municípios do entorno tem maior valor de integração quando comparados aos empreendimentos da capital revelando a complexidade de se analisar contextos urbanos com características metropolitanas quando é difícil precisar os limites municipais aqui foi importante eu trazer esse recorte porque existia também uma crítica e assim até foi uma das as pesquisas que existiam à época elas analisavam muito o município isoladamente e não o município considerando o seu tecido urbano como um todo então aqui em algumas dessas pesquisas por exemplo no caso de Belo Horizonte tinha uma pesquisa se não me engano até do próprio IPEA que identificava que os empreendimentos no caso de Belo Horizonte eles estavam sempre nas franjas urbanas ou seja no contexto do município de Belo Horizonte sim eles se localizavam em áreas periféricas mas em termos do tecido como um todo que é o que a configuração urbana traz muito a gente analisar aquele tecido relacionado a onde ele está inserido e portanto aqui por isso que eu trouxe o município relacionado ao seu entorno a gente percebeu que no caso desses empreendimentos em municípios do entorno também alguns deles tem maior valor de integração até os da própria capital o que é curioso em alguns casos a gente pensar na capital como centro e os municípios no entorno mas isso trouxe o quão complexo é a gente analisar esses contextos urbanos quando a gente fala de municípios que tem limites municipais que é difícil você precisar inclusive então esse tema da conumbação da configuração urbana olhando o tecido e a forma como os municípios se relacionam foi importante aqui para a gente trazer essa essa questão da complexidade de analisar esses tecidos não se revelou que os empreendimentos de maior porte tem menor valor de integração na medida em que necessitavam de terrenos maiores em geral disponíveis em áreas periféricas por fim para a questão 3 eu trouxe aqui uma das da pergunta acho que é a pergunta principal mais ampla é se é possível afirmar que o programa tem contribuído para acentuar o quadro de fragmentação e dispersão do contexto urbano das cidades brasileiras é o que eu trouxe como conclusão que a associação direta entre o programa e a fragmentação e a periferização ela precisava ser relativizada e aqui é importante fazer um parênteses que eu sempre estou falando aqui do programa analisando aquela amostra de empreendimentos do FAR a gente tem outros muito se fala do programa às vezes associando a outras modalidades do programa como o FGTS o próprio o rural então assim aqui considerando o recorte que eu fiz que os empreendimentos do FAR que são os empreendimentos mais subsidiados do programa eles não assim eu não consegui associar diretamente que havia uma associação direta entre o programa e uma fragmentação do tecido em alguns casos sim mas vários resultados apontam para a estratégia de consolidação do tecido que grosso modo servem para articular partes da cidade ou seja até de certa forma positivo considerando que eles estão ali ocupando ou preenchendo alguns vazios urbanos há variações de desempenho na amostra mas não é possível reputar ao programa a piora de um quadro de descontinuidade urbana que vem sendo uma das características das cidades do país há décadas e portanto no entanto na medida em que não se evidenciam mudanças estruturais no processo de construção das cidades a lógica de produção do tecido urbano ela permanece resultando em cidades a se constituir a partir de fragmentos pela soma de pequenas partes pensadas isoladamente assim seja pela consolidação dos tecidos já formados em fragmentos seja pela expansão do tecido que acaba por gerar vazios urbanos assemelhando-se a acontecidos em épocas passadas acredita que o padrão encosto de retalhos continuará a predominar nas cidades brasileiras mudanças dependerão de políticas públicas eficientes que atravessem esferas de governo e compreendam a estrutura urbana como um sistema de interdependências então esse acho que foi um dos principais achados que realmente constata a questão da configuração das cidades brasileiras em forma de colcha de retalhos acho que a pesquisa conseguiu passar um pouco sobre a forma como o programa contribuía ou não para essa constatação de que as cidades elas são formadas por partes as cidades brasileiras elas têm essa configuração essa característica e que é histórica e que portanto assim demandam acho que um conjunto de medidas e aí que eu não falo só de uma política habitacional mas uma política urbana uma política federativa que dê conta do tema urbano considerando todas as suas complexidades em termos de atuação entre entes públicos federal estadual e municipal justamente pensando no tecido urbano como um todo não só no município mas não só na esfera municipal mas no todo do tecido urbano então esse aqui eu concluo o meu a minha explanação aqui acho que até fui mais sucinta do que eu imaginei mas queria agradecer aqui a oportunidade de estar trazendo esse tema novamente acho que o tema já avançou muito do ponto de vista até do próprio governo federal de certa forma o programa Minha Casa Minha Vida não ele foi modificado agora a gente tem o programa Casa Verde Amarelo com uma política habitacional então assim aqui foram várias reflexões que foram feitas e foram bem válidas para a gente conseguir avançar em termos de políticas urbanas e habitacionais então queria agradecer aqui vou tirar meu compartilhamento um que foi um que foi que foi em termos de realmente e e Obrigado.